Fala galera, aqui quem? Fala Vagabes mano, trazendo mais vídeo pra vocês, hoje é segunda-feira, segunda-feirosa, boa semana aí pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo Segunda-feira é aquele começo meio lento de semana, né, eu sou muito lento na segunda, parece que tudo vai ir mais devagar Mas enfim, boa semana aí pra todo mundo E galera, no último vídeo de papo reto, que foi segunda-feira passada, um cara comentou o seguinte Vagabes, fala aí das merdas que você fez, só que você se safou contando uma mentira Por exemplo, sei lá, o meu irmão, não, eu faço uma cagada, aí eu vou lá e minto pros meus pais, falo que foi o meu irmão e ele acaba se ferrando Mais ou menos isso que ele quis dizer Pra falar a verdade, eu sempre fui o cara que se ferrava, é sério, principalmente dentro de casa Já que o meu irmão é mais velho que eu, ele, na época que a gente era criança, eu tinha uns seis, ele uns nove anos A gente fazia muita cagada, sabe que criança faz cagada E não importa se era ele que fazia ou era eu Quem acabava se ferrando era eu, por quê? Porque quando eu fazia, eu tentava mentir e meus pais não acreditavam em mim E eu me ferrava Quando meu irmão fazia a cagada, ele falava que era eu e meus pais acreditavam nele Porque o meu irmão é mais velho E eu tinha muita raiva disso, é sério Eu tinha muita raiva, porque parecia que o meu irmão era o dono da razão Só pra ele ser mais velho Mano, é sério, essa foi uma desvantagem muito grande de ser mais novo, assim, quando eu era criança, principalmente Eu fazia qualquer merda, assim Eu tentava mentir, não adiantava Quando meu irmão fazia a cagada, que era pior ainda Ele falava que era eu, na caruda, assim, eu ficava putaça E ele se safava, porque meus pais, ah, mas tu é mais velho, tu é o dono da verdade E eu tomava chinelada Na verdade, não era nem chinelada A gente fazia muita cagada, principalmente quando a gente ia na casa da minha avó Ela tinha um quintal lá e tinha uns vizinhos que a gente não gostava A gente brigava com os vizinhos lá E minha avó, ela tinha meio que um pedaço de galho, né, galho Eu não sei o nome agora É tipo... Esqueci o nome É como se fosse um galho, assim, de árvore Só que ele é bem mais grosso e firme É, tipo isso Soou meio estranho, né, mas é isso mesmo E ela batia com o noise e com isso aí, mano, é sério Era um negócio mais paulada violento, assim Ficava os vergão furioso, né, no corpo E, tipo, quando o meu irmão a gente ia lá A gente tomava cuidado pra não fazer cagada Porque se a gente faz cagada, era eu e ele que apanhava Lá na minha avó não tinha esse negócio de se safar, não Era os dois morriam ao mesmo tempo E uma vez o meu irmão, ele brigou com o vizinho Só ele brigou com o vizinho lá E, não sei porquê, a minha avó me surrou lá, mano Eu não dá pra entender certas coisas A minha avó foi lá, começou a xingar o meu irmão Lógico que ela não ia xingar o moleque da vizinhança, né Daí ela levou o nosso pra casa dela E dá-lhe chicotada nas costas, mano Eu só sofria com essas chicotadas aí E, tipo, por causa disso que eu não fazia Que eu aprendia a não fazer tanta cagada Porque eu sempre acabava me ferrando Mas eu já me safei muitas vezes, assim Principalmente na escola ou em lugares que Que não seja em casa, assim, em questão de família Lá na escola, teve uma vez que nunca me esqueci Eu estava na terceira série E tinha aquele, todo dia na minha escola Tinha uma... Aquele negócio de ajudante do dia, né Por exemplo, segunda-feira eu sou ajudante do dia Então eu tenho que ajudar a professora em tudo Sei lá, eu tenho que apagar o quadro Ir lá na coordenadora pegar um pano pra limpar as classes Tipo de coisa, né É todo dia era uma pessoa diferente Aí, estava no final do dia, né E toda sala tem um armário Pra botar algumas coisas, né Aí o professor falou assim Gui, vai lá no armário e... E... Tranca ele, sabe Tranca com a chave E a chave das professoras Sempre tem um milhão de chaves No mesmo chaveiro ali, sabe Vocês devem entender o que eu tô falando Aí eu fui lá, né Com a chavezinha certa Aí eu peguei Botei a chave ali na fechadura Fui girar Tech Quebrou a chave Quebrou a ponta da chave E a ponta ficou na fechadura Isso acho que já aconteceu com muita gente Só que, claro Isso foi normal Ah, você deve pensar Normal, é só falar professora e já é Só que quando eu era criança Sei lá Eu era meio retardado Eu achei que lá era o fim do mundo Eu ia apoiar a professora Aí eu não falei nada Eu peguei e devolvi a chave pro professor Ela não percebeu que estava quebrado Porque tinha um monte de chave, né Ela estava misturada lá Aí tá, deixou quieto assim Eu meio que não falei nada Aí no dia seguinte O ajudante do dia era um outro colega meu Aí ele foi abrir o armário E ele não percebeu que a chave estava quebrada na ponta Aí quando ele foi botar a chave na fechadura Ele percebeu que não estava entrando Que estava quebrado Aí ele avisou o professor E a professora começou a xingar ele Pensando que ele tinha quebrado E eu comecei a rir Todo mundo começou a rir, na verdade Só que eu comecei a rir meio que suando, sabe Tipo aquela risada meio forçada Porque se ela descobrir eu estou ferrado E ela começou a xingar ele mesmo Aí acabou que ele foi xingado lá e tal Pra professora, né Mas não aconteceu nada demais Mas eu me safei, digamos dessa E não é só na escola Tipo no ensino médio ainda Eu soltava Cara, eu acho que era o cara que mais soltava Peido fedorento na minha sala Sem mentira Eu soltava cada peido que todo mundo se olhava Assim, sabe Foi tu, foi tu Nossa, que cheiro é isso Na maioria assim das vezes que a sala começa Nossa, que peidou ali, mano Era eu Só que ninguém descobriu que era eu E sendo que o cheiro sempre vinha do meu lado E eu conseguia disfarçar Eu conseguia ficar tipo Ah, não estou assistindo nada Ah, mano, vocês estão viajando Sei lá Ninguém descobriu que era eu Uma vez teve um cara aqui da minha turma Um colega Que ele assumiu que foi ele que peidou Sendo que fui eu Sério Eu não sei porquê, tá ligado E eu conseguia fugir desse negocinho aí Nada a ver Na escola principalmente Porque eu era mais de boa lá Eu era meio que De boa lá no meio da turma, sabe Aí eu conseguia meio Me camuflar lá no meio Eu não assumia culpa de nada Não assumia o B.O. do negócio não Mas dentro de casa, como eu falei Eu sempre era o que me ferrava Porque eu era mais novo É, justamente por isso Porque eu era mais novo Não importa se meu irmão fazia a maior cagada E eu que levava a culpa Porque ele mentia Só se ele fazia a cagada Na frente dos pais, óbvio, né Porque se fosse só eu e ele E na maioria das vezes Que a gente fazia merda Era só eu e ele E eu acabava me ferrando Porque ele mentia E eu falava Ah, ele tá mentindo Eles não acreditavam em mim É sério Literalmente Teve uma vez que eu botei uma câmera Olha, pra você ver o estado Da criança Eu botei uma câmera na cozinha Minha mãe tinha aquele negócio Ela ia no mercado, por exemplo Ela comprava Dois pacotes de bolacha Um pra mim e um pro meu irmão Só que o meu irmão Ele abusava da Da maioridade dele Da época ele tinha Dez anos e eu tinha um sete Tipo, é muita diferença Em questão de tamanho Assim, de sete a dez anos Aí Ele abusava Por exemplo Ele comia o meu pacote De bolacha também Tipo isso, sabe Só que quando ele fazia isso Com um salgadinho Tipo Doritos Eu ficava muito Porque eu adorava Doritos Eu ainda gosto de salgadinho Fandangos Tipo, eu amo Aí ele comia o meu também E eu ficava muito bolado E eu falava pra minha mãe E ela não dava bola, sabe Aí teve um dia Que eu peguei a câmera Digital do meu pai Só que eu não sabia Que a porcaria da câmera Só gravava dez minutos No máximo Eu achava que ia gravar infinitamente Eu peguei e botei a câmera Lá na cozinha Né Na cozinha discretamente Num dia qualquer Lá numa tarde qualquer Deixei lá a câmera filmando Aí Eu Filmou o meu irmão Pegando o meu salgadinho Sabe E eu sabia que ele ia pegar Porque a minha mãe Recém tinha comprado Num dia antes Aí eu fui lá na cozinha Reclamei com ele Bah, esse é o meu dele Ah, fica quieto aí Não sei o que, né E eu pensando Que tava gravando Aí eu pensei Nossa, agora eu peguei você Com a mão na lata Aí eu fui ver Assim a gravação Dez minutos Da cozinha vazia Porque Eu botei a câmera Bem antes, né De acontecer Aí eu só me olhei assim Caralho, meu irmão Eu sou um merda Aquele meme Na real eu falei errado Mas tudo bem Sério, mano Nossa Foi muito Muita burrice Muita burrice Sério mesmo Foi muita burrice Aí eu peguei Acabei que eu fiquei Sem o salgadinho Sem a filmagem E fiquei com um cara De otário lá O meu irmão Nessa época Ele era bem Bem chato comigo mesmo É sério Ele era bem chatão Mas hoje em dia A gente se dá super bem Eu já falei A gente é muito parceiro E teve um cara Que comentou também No último vídeo Falando assim Fala das brigas Que você já teve Com o teu irmão Sei lá Eu já falei assim Das brigas Que eu tive com ele Mas, mas Eu vou contar Uma real aqui, mano O meu irmão Ele sempre foi Um cara meio Alteradão Assim das ideias Por exemplo Ele se irrita Muito fácil Mas não é só se irritar Ele fica Puto da vida Muito fácil, sabe Eu, por exemplo Eu me irrito muito Mas eu nunca bati Em alguém de verdade Nunca dei soco Em ninguém assim De verdade mesmo Pra valer, sabe Aquela raiva assim Nunca, nunca Na minha vida E o meu irmão Ele é meio diferente O meu irmão Ele, tipo Ele fica bravo Só que ele não consegue Controlar, às vezes Quando ele fica Irritado Ele pega E mete o soco, entendeu Eu não sou assim Eu posso ficar muito Muito irritado Mas eu não vou Brigar, não vou dar soco Porque eu consigo Até que me controlar Mas o meu irmão, não Teve uma vez que Eu tinha 15 anos Ele tinha já 19 E E Tá, tudo bem A gente Era Já, né Mais velho e tal No olho Eu peguei Tipo Cai da cadeira Eu tava na cadeira Foi um socão mesmo Meu olho ficou roxo Uns três dias Minha mãe ficou muito brava Lógico Minha mãe Meu pai não tava em casa Porque se meu pai Tivesse em casa Nossa senhora Meu irmão ia tomar Meu irmão ia tomar uns balaços Que só por Depois meu irmão Lógico que se ferrou Mas Tipo Eu tava lá na hora Eu tava de boa na minha Meu irmão me deu um soco E eu nunca fui te fazer isso É sério Eu até podia ter revidado nele Porque Sei lá 15 pra 19 anos A gente não tem tanta diferença Digamos de força Assim Ah, ele é muito mais fortinho Não Eu até podia ter revidado E tal Mas eu não sou assim Eu fiquei Na minha Lá Colho roxo Fiquei bolado da vida Meu irmão Depois Depois pediu desculpa Porque ele sabia que Ele queria na verdade Ele tava bravo com a minha mãe Só que Se ele não podia bater nela Batei em mim Quem se ferrou na história Fui eu Depois meu irmão Se ferrou também Mas Mas pra vocês verem Que não existe história Que eu não saia leso Que eu não saia leso Mas eu já presenciei Muitas brigas Muitas brigas mesmo assim Direto eu vejo brigas E quando eu saio Mas eu nunca me meti Tem gente que Que pensa que eu já me meto Em briga Não mano Eu sou bem de boa Bem de boa mesmo Eu fujo das brigas Mas eu não iria deixar pra trás Principalmente o amigo meu Se um amigo meu se metesse Em alguma Um amigo meu mesmo assim Se metesse em alguma briga Sei lá Eu Eu posso até apanhar Como eu já falei Em alguns vídeos Eu posso até apanhar Eu não sou o cara mais forte Mas Mas eu não vou deixar Principalmente com meus amigos Eu não iria deixar eles na mão não Tá ligado Irmandade sempre Então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Do videozinho de papo reto de hoje Se você gostou Deixa o like Me ajuda de nós Bora bater aí Meta de 6 likes Eu conto com vocês mano 6 likes até Até amanhã Beleza Se tiver 6 likes até amanhã Eu lanço um vídeo novo Eu acho que vocês conseguem É difícil Mas acho que vocês conseguem Então é isso mano Comente aí também nos comentários No próximo vídeo aí De papo reto E é nóis galera Obrigadão por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Fui Tchau Tchau